Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré e no programa de hoje iremos falar sobre a renovação carismática católica RCC que estará completando no próximo final de semana 40 anos aqui em Belém, na arquidiocese. Nós convidamos dois representantes da renovação carismática, o Luiz Braga, que é coordenador do Ministério de Formação da RCC aqui em Saúdo nesta noite, Luiz seja bem-vindo mais uma vez ao Janela Aberta Boa noite, a gente vem aqui para juntos conversarmos sobre esse movimento que para nós é uma graça para a igreja Bem, e a Gleiciane Alves que é presidente da renovação carismática de Belém, seja bem-vinda Gleiciane mais uma vez Obrigada, obrigada pelo convite novamente, é uma alegria estar aqui nesse programa que a gente gosta tanto de ver também porque é sempre bem dinâmico, bem inteligente, então é uma alegria estar aqui para falar do movimento do qual eu faço parte e que amo que é a renovação Não só você, muita gente trabalha na renovação e gosta da renovação Por que será que muita gente tem participado da renovação? Eu queria que vocês colocassem para mim o que é a renovação carismática? Muita gente ainda não conhece, ou talvez queria saber o que faz a renovação carismática? Quais os objetivos do movimento? Então, a renovação carismática católica nós temos como objetivo central dentro das nossas determinações, orientações é a evangelização, a partir do que nós chamamos de batismo no Espírito Santo que é a dinâmica de oração que a gente vive Quando eu entrei na renovação carismática em 2002, o que impactou, o que me atraiu para ela foi essa nova dinâmica de oração católica sem perder os elementos fundamentais da fé católica a devoção, o amor aos santos, o amor ao Papa isso me atraiu, isso tem atraído muita gente Atraiu você nesse sentido? Me atraiu e tem atraído muitas pessoas também, porque a dinâmica é essa quem experimenta esse batismo no Espírito Santo quer ir mais além quer ir mais além Mas o que é o batismo no Espírito Santo, para eu poder entender? Então, para que todos saibam não é um novo sacramento não pode confundir com isso o batismo sacramental é indelével é a marca para a vida para nós encontrarmos Deus na eternidade só que em alguns casos nós somos batizados quando criança mas com o passar do tempo nós vamos perdendo um pouco a identidade nós deixamos adormecido esse batismo sacramental nós não fazemos uso dele, os dons que são os infusos que estão em nós não são colocados em prática Para nós, renovação, o batismo no Espírito Santo é o reavivar, o despertar dessa vida sacramental dessa vida, desses dons infusos nós pedimos também a experiência dos dons extraordinários que são os carismas e esse batismo, para nós é uma renovação de vida isso é batismo no Espírito Santo o homem batizado no Espírito Santo a mulher batizada no Espírito Santo busca uma vida de conversão uma inserção maior na comunidade busca viver o amor levando esse amor para outras pessoas E você encontrou isso onde? num encontro assim, na sua paróquia? Então, eu fazia parte da... eu fazia o segundo ano do curso de História na UFPA alguém me falou eu já era da Paróquia Super de São Paulo eu era integrado a um grupo de jovens estava no processo de saída do grupo de jovens e fui a... alguém me convidou a participar do Gol eu perguntei o que era Gol o Gol é o Grupo de Ação Universitário eu fui visitar, é o Grupo Maranatá que até hoje ele acontece na UFPA toda sexta-feira, meio-dia fui visitar não conhecia o movimento a dinâmica do movimento não conhecia como é que funcionava todo o processo entrei acadêmico de História cheio de ideias logo do curso de História, né? que questiona tudo, né? que questiona a igreja em todos os momentos entrei e impactei por algo diferente pessoas pregando pessoas orando orações que... né? oração de línguas estranhas que pra muitos ainda é ainda uma novidade eu me impactei com aquilo com aquela realidade e a partir dali comecei a frequentar e tô até hoje até hoje tô há 11 anos no movimento amei participar desde aquele momento me integrei a proposta de evangelização e hoje tô na renovação há 11 anos Certo Agora, Gliciane, você falou de uma dinâmica de oração da renovação como é que é essa dinâmica pra quem não conhece pra... como é que é? o que é diferente nesse sentido dessa oração? A... a... a diferença que a renovação veio trazer ou que a gente vê nos grupos de oração que é onde acontece, né? a... a... a vivência mais profunda do movimento é lá nos nossos grupos de oração que acontece semanalmente nas paróquias onde tem o grupo de oração então qual é essa essa dinâmica? é a... a oração espontânea é o grande é o grande impacto quando a gente chega num evento hoje não só da renovação porque nós temos as realidades das novas comunidades muitas muitas outras realidades mas na renovação quando você chega aquela oração espontânea que nós não tínhamos muito muito isso, né? quando o Luiz fala que chegou no grupo de oração e se impactou é... é a realidade de muitos quando vão a primeira vez num grupo de oração porque as pessoas estão fazendo uma oração espontânea fazem a oração espontânea de louvor a Deus fazem também pedidos súplicas, né? e... mas aquele pedido do batismo no Espírito Santo vem Espírito Santo então leva você a... a... a colocar aquilo que muitas vezes está no nosso coração e a gente expressar como palavras ali no momento da oração a dinâmica da oração é... é... em primeiro lugar o louvor é pra louvar a Deus bem dizer a Deus, né? e aí consequentemente os outros passos da oração de... de... que a pessoa se sentir inspirada a rezar, né? tem pessoas que são levadas a um momento de... de perdão né? de... gera... o Espírito Santo gera uma contrição no coração e as pessoas começam a... a pedir perdão por aquilo que elas reconhecem como... como faltas como pecados seus e o grupo geralmente acolhe a pessoa por exemplo é... naquele momento ela revela que ela está passando por alguma dificuldade como é... funciona como um momento também de apoio pra pessoa acontece? já aconteceu? vocês já viram situações da pessoa estar ali orando e de repente ela chorar sei lá colocar alguma coisa que está acontecendo com ela ocorre isso ou não? acontece com muita frequência né? geralmente nesses momentos de oração você vê as pessoas chorando porque trazem ali muitas mágoas muitas feridas e naquele momento de oração ela se sente acolhida ela se sente amada faz essa experiência com o amor de Deus então é normal que as pessoas chorem dependendo do de como está essa mágoa como está a vida da pessoa ela pode até chorar um pouco mais expressivamente né? quando isso acontece no grupo de oração de alguém começar a falar muito alto ou a chorar muito é... exageradamente controla exageradamente nós normalmente convidamos ela retiramos para um local mais reservado e tem as pessoas que fazem esse atendimento que vão ouvir quais são os problemas que ela tem vão rezar por ela e dependendo da necessidade encaminhar às vezes para um atendimento mais mais demorado para um sacerdote ou muitas vezes também para um psicólogo a gente procura fazer esse atendimento esse acompanhamento agora às vezes o choro é normal não precisa disso e a pessoa está lá ela chora ali mesmo ela já é consolada por Deus e... e a dinâmica é muito dinâmica e essa experiência tem chamado muita gente tem mantido porque acho que não fica só aí acho que vocês devem ter também momentos de formação acredito, né? sim temos momentos de formação a renovação ela é organizada em ministérios são os serviços dentro do movimento então os pregadores eles são reunidos no ministério de pregação então tem alguém que coordena esse ministério e que forma esses pregadores o ministério de formação que o Luiz coordena que cuida da formação de todos os outros ministérios acompanha tem esse papel de acompanhar as formações dos outros ministérios os músicos tem essa formação além dessa formação específica de cada ministério tem a formação geral própria do movimento e também agora a gente tem trabalhado muito os próprios documentos da igreja o catecismo da igreja católica pra dar essa base pra aquele que vai lá pra frente pregar pra que saiba daquilo que está falando tanto pela experiência como pelo estudo ah, tá então vocês mesmos formam os formadores de vocês as pessoas que pregam é isso? você que é o especialista lá da formação na realidade quando alguém entra no movimento tem todo o processo a gente chama de processo de formação certo como é o processo? a gente se baseia naquilo que a igreja ensina que é a iniciação básica vamos perceber o que ele já fez em relação a catequese crisma vamos encaminhar pra fazer bem feito e com essas orientações dentro do movimento a pessoa ela caminha conosco num processo de conversão básico natural que Deus vai convertendo o coração nós não estamos 100% convertidos e a partir desse momento de conversão ela começa a ser chamada a trabalhar em algum ministério um chamado pessoal ah, eu queria ajudar pregando eu queria ajudar eu não gosto de falar em pulo eu gosto de interceder pelas pessoas eu gosto de rezar então eu vou trabalhar na intercessão essa porta desculpa essa porta de entrada no movimento que o Luiz falava da iniciação é o seminário de vida no Espírito Santo então é um evento que os grupos de oração realizam é uma atividade básica do grupo de oração que é o seminário de vida que ali as pessoas são convidadas a participarem e vão ouvir várias pregações falando sobre o amor de Deus o pecado a salvação sobre a fé sobre o Espírito Santo a vida em comunidade então esse é o primeiro momento de formação que o objetivo principal é proporcionar um encontro pessoal com Jesus Cristo a partir desse momento primeiro do seminário de vida aí nós temos um aprofundamento de dons que aí vai conhecer sobre os dons porque ali no seminário de vida ela vai ver as pessoas orando em línguas vai ver a proclamação das palavras de ciência a palavra de sabedoria e causa uma estranheza então depois ela é encaminhada para um seminário de aprofundamento desses carismas onde ela vai conhecer os carismas vai fazer as oficinas com os carismas e depois para essa etapa que o Luiz fala né que já quer servir sim eu já experimentei né e agora eu quero trabalhar também no início você perguntava o que que faz a gente amar renovação e querer essa experiência eu tive um encontro pessoal com Jesus Cristo ali naquele grupo de oração naquela espiritualidade tem muitos caminhos dentro da igreja né muitos fazem nesses diferentes caminhos o nosso caso foi na renovação e eu quero que aquela experiência seja levada para outras pessoas porque me fez bem porque mudou a minha vida para mim é muito como um véu que foi aberto a graça as maravilhas da igreja estavam aí o tempo inteiro mas eu não era capaz de percebê-las a partir dessa experiência abre-se abriu-se uma janela para mim uma porta a cortina se abriu e aquilo que não fazia sentido passa a fazer sentido então eu quero que outros experimentem também e aí vou doar a minha vida vou trabalhar é o serviço que o Luiz está falando isso e aí nesse processo depois de ter passado por esse processo inicial que nós chamamos de querigma que a igreja vive também o querigma né que é no seminário de vida o querigma depois os dons nós aprofundamos os dons tanto infusos como os dons infusos fazemos a oficina nós somos impulsionados e direcionados a ir além buscar algo além e aí começam os trabalhos nós somos direcionados a um discernimento a uma oração orientação para a pessoa poder servir num ministério não é de maneira indiscriminada ela é colocada num ministério para servir bem por exemplo nós temos o Ministério de Promoção Humana na nossa renovação que vai trabalhar o que? vai trabalhar o pastoreio das pessoas o cuidado vai visitar as famílias ver o que elas precisam a questão da sua formação básica a questão de coisas assim da própria pessoa como documentos é algo da promoção social inclusive alguém que quer trabalhar no sentido de anunciar a pregação vai trabalhar no ministério de pregação o intercessão como eu já falei e assim a pessoa vai surgindo a pessoa não quer fazer nada a não ser acolher vamos preparar para acolher no grupo de oração acolhida é um dos nossos principais elementos acolher quem está chegando então a pessoa é preparada para isso então todos passam por uma formação para poder servir dentro do movimento há toda uma preocupação de formar as pessoas com certeza para não falar coisas que não se basear em achismos mas se basear naquilo que a renovação vive a partir do que a igreja ensina nunca fora do que a igreja ensina por isso que é carismático porque cada um tem um carisma descobre os carismas das pessoas os dons que as pessoas têm é isso porque carisma é dom do grego é carismático porque tem essa manifestação dos carismas aí essas manifestações do carisma se encontram nos grupos nos grupos de oração nos nossos eventos e hoje é espalhado pela igreja hoje não é uma realidade só da renovação ah sim, claro a igreja é carismática como um outro agora eu ouço muita gente falar em repouso no espírito o que é isso mas depois no próximo bloco realmente eu não conheço não sei o que é é uma pergunta realmente de quem não entende mas no próximo bloco a gente falar até lá estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje dando espaço a renovação carismática católica que está completando 40 anos estamos recebendo o Luiz Braga que é coordenador do Ministério de formação da RCC e a Gleciane Alves que é presidente da RCC eles já falaram aqui um pouco sobre os grupos sobre a formação sobre os carismas e brincava com eles perguntando o que era o repouso no espírito para eles explicarem um pouco para nós sabe por que eu faço essa pergunta certa vez eu estava na rádio fazendo o Conhecimento de Jesus e um ouvinte perguntou ao vivo você já repousou no espírito isso que você falou foi um repouso que você teve no espírito mas eu não sei eu nunca repousei no espírito eu não sei o que é o pessoal da renovação vai te explicar então agora que eu estou na frente de vocês o que é repousar no espírito eu não sei o que é então é é uma prática que a gente experimenta dentro dos encontros do movimento no grupo de oração acontece é só quem é do movimento não não é uma prática que acontece no movimento acho que também nas novas comunidades também tem essa prática não tem assim algo teológico falando sobre isso uma explicação mais contundente que a gente possa dizer é mais experiência mesmo tem um padre chamado padre Antonello que ele trabalha muito e também explica um pouco desse sentido e também o padre Rob de Grandes que é da renovação também norte-americana o repouso do espírito Tel ele é uma experiência legítima inclusive acontece de fato quando uma pessoa ela é tomada nós estamos rezando por uma pessoa e pondo as mãos uma pessoa ela é tomada nós dizemos que ela é tomada pelo espírito e ela não consegue segurar o seu corpo o seu peso e ela acaba caindo no chão não se machuca quando é legítima não se machuca e ela fica ali como uma espécie não queria dizer mas eu vou dizer de transe não é bem essa frase é um momento ela não consegue se mexer e ela consegue ouvir consegue escutar tudo mas a sensação de quem experimenta eu já passei por isso já passei no começo do movimento quem começa é muito comum eu não sei por que não me diga por que mas com o passar do tempo quando a gente vai caminhando a gente perde mais essa experiência né Gliciane eu já passei por isso e como é que você se sentiu? então é algo maravilhoso é algo muito gostoso você fica numa posição cômoda confortável parece que está sendo consolado por Deus não sei como explicar isso assim na teoria mas é algo muito confortável a pessoa que levanta do repouso ela levanta tranquila ela volta mais alegre agora tem que ter alguns cuidados quais? por exemplo grupo de oração em que se tem muito repouso é com filas como assim? vamos rezar uns pelos outros aí reza, 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 reza aí um repousa outro repousa natural mas tem pessoas que vai pra lá já com a intenção de repousar e não repousa se acha a pior das piores já por que eu não repousei no espírito não sei se você me entende a gente vai pro grupo de oração não pra repousar isso é uma prática isso acontece desculpa acho que eu não entendi há pessoas que vão querendo ter essa experiência exatamente aí quando essa pessoa não tem essa experiência ela tem um sentimento de culpa de que ela não teve esse dom então ela não foi agraciada por Deus porque ela não foi beneficiada então ela ao invés de gerar um sentimento de alegria ela sai do grupo se sentindo mal frustrada porque Deus não a tocou seria isso mas o objetivo do grupo não é este com certeza não o repouso ele acontece ele é espontâneo a gente não pede ele vai acontecendo e quando acontece as pessoas que repousam elas geralmente saem muito bem e quem vê quer experimentar é essa que é a realidade quer experimentar e não experimenta ele se acha o pior dos piores acha indigno isso o que nós orientamos em relação a isso vamos rezar agora pelas pessoas alguns vão repousar aqueles que não vão repousar não é porque são o pior dos piores é porque Deus não quis é porque aconteceu não aconteceu mas você está sendo também agraciada por Deus é uma dinâmica que acontece no grupo de oração que quer gerar para as pessoas o bem estar e não o mal estar você já repousou é só uma curiosidade já repousou sim passou por esse drama também de não ter sido agraciada por algum tempo passou por esse drama porque logo que eu entrei na renovação eu não tive a experiência todo mundo passa por isso do batismo não eu demorei muito para ter uma experiência de repouso mas Eitel quando eu penso no repouso o Luiz falava não tem uma uma explicação teológica teve alguns anos atrás que a CNBB pediu que a renovação através de Dom Alberto que a renovação desse uma explicação sobre o que era inclusive oração em línguas o repouso no Espírito Santo e foi feito uma explicação com as experiências porque não é uma teologia sobre isso mas o que é para mim o que eu tenho visto como eu poderia falar o que é a experiência do repouso primeiro é uma experiência muito pessoal e você vai ver de maneiras muito diferentes muito diferentes mesmo por exemplo você já deve ter passado por isso e muitos dos que estão nos ouvindo que você está num momento de oração seja qual for a oração que você esteja fazendo e você entra num estado de quietude de tranquilidade aquela oração gera uma paz em você é um fruto da oração e você fica naquele estado Santa Teresa não é a experiência do repouso que ela fala mas ela fala da oração de quietude e que algumas vezes ela via nas irmãs as irmãs pareciam que caíam num sono ela usa essas palavras como um fruto da presença do Espírito Santo então o que é o repouso é o momento em que de alguma maneira eu dei liberdade eu dei permissão ao Espírito Santo e ele gerou em mim aquele estado de paz de tranquilidade algumas pessoas caem Santa Faustina dizia que no dia dos votos dela Deus deu a ela a experiência de ver tudo aquilo que ela ia experimentar a partir daquele momento e ela desmaiou tamanha a graça de Deus então de repente as pessoas caem eu não sei de repente elas caem porque é forte a experiência da presença de Deus né e o corpo não suporta aquela experiência que a pessoa está tendo mas tem pessoas que repousam sem cair que estão em oração e sentam e ficam ali sentadas quietas tranquilas é um repouso no Espírito também né esse estado de tranquilidade de paz que a gente sente então é muito pessoal varia muito Padre Antonello que ele diz Padre Antonello se ele estiver num palco pregando ele está pregando e as pessoas caem sem ele nem tocar em ninguém então não foi ninguém que empurrou não foi ninguém que induziu foi uma experiência pessoal abriu o coração e Deus agiu naquela hora e não é o essencial tá o grupo de oração a função dele o objetivo é ter experiência com Deus se for pelo Espírito pelo repouso ou não esse não é o fundamental o fundamental é que as pessoas conheçam o Evangelho conheçam Jesus Cristo se repousarem glória a Deus se não o importante é que a palavra que é pregada no dentro do grupo de oração ela chega ao coração da pessoa e que leva ela a mudar de vida na verdade o que vocês querem que a renovação quer é que as pessoas fiquem no grupo e vivam o dia a dia de um cristão exatamente eu toquei de propósito isso na verdade para que as pessoas continuem não vão atrás de uma experiência furtiva ali e ali na verdade o cristão é chamado é o que São Paulo fala a viver o amor e viver o amor é a vida inteira então tem que estar no grupo ou na renovação ou em outro grupo mas para viver engajado vivendo o seu batismo vivendo o seu batismo e isso que é importante cada um no seu carisma porque é claro que a gente quer que estejam nos nossos grupos de oração mas o nosso interesse também é que as pessoas estejam na igreja lógico se a gente for olhar nas pastorais nos outros movimentos tem muita gente que fez essa experiência na renovação mas se identificou com o trabalho da pastoral e está lá servindo teve um encontro pessoal com Jesus Cristo mas decidiu servir ali naquela outra pastoral ótimo maravilha em todos os lugares a gente vê essas experiências então a renovação qual é o nosso a nossa missão é evangelizar a partir dessa experiência do batismo no Espírito Santo se ela vai ficar no grupo de oração tudo bem ótimo nós vamos acolhê-la mas que especialmente fique na igreja como um cristão vivendo aquilo que nós somos chamados agora em Belém vocês têm noção de mapeamento de quantos grupos da renovação existem de espiritualidade da renovação acho que vários é tem isso agora aqueles que nós dizemos cadastrados na renovação nós temos 70 grupos de oração 70 grupos é estamos em quase todas as paróquias não estamos em todas ainda porque tem paróquia que tem até três grupos de oração nas comunidades um na matriz os outros nas comunidades só me explica como é que é um grupo de oração ele é chamado grupo de oração da renovação ou ele tem um nome como é que é o grupo de oração é um nome genérico cada grupo tem um nome que quando inicia-se o grupo as pessoas rezam e tem uma inspiração o nome do meu grupo de oração é Glória a Ti Senhor Glória a Ti Senhor na paróquia São Francisco Xavier São Francisco Xavier o Luiz já é de outro grupo de oração Sarsardentes Sarsardentes então cada nome traz uma identidade um carisma próprio que aquele grupo vai começar a viver e como é que faz para esse grupo se identificar como um grupo da renovação e cadastrado na renovação como é que é normalmente a gente cria o grupo de oração de repente na sua paróquia não tem um grupo de oração você participou de um evento da renovação e quer o grupo de oração na sua paróquia nós damos o apoio para aquela pessoa vamos lá vamos fazer um seminário de vida e já escolher junto com o paróquio qual seria o dia que poderia acontecer um grupo de oração ali e nós vamos acompanhar nesses primeiros passos e aí o grupo depois ele continua sozinho com uma coordenação de lá daquela paróquia mesmo aí as pessoas vão entrando vão começando a servir e a trabalhar por aquele grupo de oração agora desculpa tem grupo de oração que começa sem a nossa ajuda começa por iniciativa própria de pessoas que depois nos procuram querendo caminhar junto com a renovação então nós também acolhemos e damos todo o apoio para essas pessoas e sempre tem um diretor espiritual ou não não é obrigatório que o paróquio tenha apoio assim na realidade assim a renovação de Belém tem um diretor espiritual e cada grupo de oração o seu diretor espiritual é o seu paróquio naturalmente é ele que acompanha é ele que orienta é ele que determina é o primeiro diretor espiritual do grupo de oração o grupo de oração só acontece lá com a anuência do paróquio o paróquio permite e ele acompanha não necessariamente tem que ser do movimento ou ter a nossa espiritualidade ele deve deixar acontecer como ele tem deixado acontecer e ele faz as orientações adequadas para evitar exageros evitar é o que mais o paróquio tem que fazer a orientação o pastor orientando os fiéis porque a renovação ela é a ação da igreja a ação da paróquia também a renovação a renovação carismática serve a paróquia serve a paróquia acontece lá na paróquia quando a renovação está reunida é a paróquia que está reunida assim como a PJ reunida é a paróquia reunida você me entende quando a renovação está ali fazendo o seu encontro semanal geralmente é um dia da semana que acontece ali está a paróquia sendo manifestada naquela espiritualidade que é a renovação carismática o paróquio ele dá a anuência e faz as todas as orientações alguns grupos de oração pedem ao paróquio que um padre mais o acompanhe geralmente em algumas paróquias que tem mais alguns vigários os vigários acompanham diretamente o grupo de oração é isso bem então é um trabalho um trabalho longo quantos grupos mesmo que você falou são 70 são 70 e no interior existe também esse apoio nas cidades do interior porque olha a Fundação Nazaré vai para quem quiser esse apoio o que faz no estado do Pará todo tem a renovação cada diocese ou pré-lasia tem um coordenador da renovação que é a pessoa que deve ser procurada lá para dar o apoio aqui a gente atende toda a arquidiocese mas também às vezes até Castanhal precisa de ajuda a gente vai diocese de Bragança então no estado todo tem uma coordenação estadual que se ajuda mutuamente está lá no interior não tem lá um grupo de oração procure se informar um grupo de oração mais próximo de você que vai lhe dar todo o apoio que você precisar e vai haver um congresso na semana que vem para celebrar os 40 anos da presença da renovação carismática católica eu vou querer saber um pouco mais sobre esse congresso vocês também vão convidar todos a participarem no próximo bloco a gente vai falar sobre isso tá bom? não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa janela aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje recebendo Luiz Braga e a Gliciane que são representantes da renovação carismática porque o nosso tema é renovação carismática que estará completando 40 anos aqui na arquidiocese de Belém já falamos de repouso no espírito já falamos sobre carisma já falamos sobre várias coisas e agora vamos falar sobre esse congresso que ocorrerá semana que vem aqui em Belém é 40 anos é uma data para comemorar primeiramente como é que foi pensado esse congresso de 40 anos? o congresso é para ser essa grande festa nós inclusive quando pensamos o congresso nós pensamos em convidar toda a igreja a celebrar junto conosco estamos enviando convites para todas as paróquias estamos enviando convites para as novas comunidades para as pastorais para que todos se sintam convidados a celebrar junto conosco essa grande festa é festa mesmo 40 anos atrás começou o primeiro grupo de oração na Basílica foi na Basílica na Basílica me lembro ainda pois é com a dona Jurema que ainda é viva pode ainda testemunhar testemunhar quando veio o primeiro grupo de oração para cá e a partir dali da Basílica com o primeiro grupo começou a se espalhar depois nós temos na Paróquia Santo Antônio de Lisboa que é também um que completou 40 anos o grupo de oração de lá e aí se espalhou por toda a Arquidiocese muitos foram aqueles que passaram nesses 40 anos pelos grupos de oração que depois foram chamados para outras atividades muitos que hoje fundaram comunidades novas comunidades ou que estão em outros serviços na Arquidiocese alguns que já já partiram não estão mais conosco mas que doaram sua vida dentro do movimento então o congresso é para celebrar vamos celebrar vamos festejar vamos fazer memória desses 40 anos a gente fala que a renovação tem uma identidade e o Papa nos lembrava muito esses dias não se vive a identidade se nós não fazemos memória da nossa história então o congresso é para fazer uma boa memória desses 40 anos é isso que a gente quer e é isso que a gente está preparando para acontecer nesses dias aí no próximo final de semana 22 a 24 de novembro como é que foi pensado esse congresso o que vai acontecer lá Luiz? então a gente tem o que a renovação faz de melhor são as orações são as pregações não vai faltar oração não renovação sempre tem que ter oração oração de súplica de clamor de louvor enfim teremos pregações pregações que vão contar a nossa história como chegou em Belém vai ter um momento dessa trajetória para quem quiser conhecer isso quando se fala em 40 anos de renovação a gente lembra também em termos internacionais em termos nacionais no Brasil fez 40 anos mas em nível internacional quando surgiu em 67 em Duquesne vamos fazer 50 anos em nível internacional Belém um pouco depois em década de 70 73 quando começa aqui nós fazemos memória de todo todo o profetismo que a gente viveu as referências inclusive desde a Beata ali na guerra que é a nossa grande referência que é a Beata que cutucou lá o Papa dizendo que era preciso voltar a ter uma devorção maior ao Espírito Santo então ele vai escrever o Papa Leão uma encíclica sobre o Espírito Santo início do século XX ele vai fazer uma oração início do ano uma oração de consagração do século XX ao Espírito Santo daí inclusive viu só fazendo um parênteses aí a partir dessa oração do Papa Leão lá início do século XX os pentecostais das igrejas que não são católicas eles atribuem o pentecostalismo do século XX o surgimento a essa oração do Papa teve um encontro dos 100 anos do pentecostalismo nos Estados Unidos foram convidados alguns irmãos da renovação participada e eles falavam isso que a oração do Papa o apóstolo o cabeça da igreja foi que gerou esse pentecostalismo vem daí nossos referenciais depois de Leão XIII vem o Papa João XXIII com a sua oração pedindo para a igreja um novo pentecostes e convocando o Conselho do Vaticano II o Paulo VI o João Paulo II e aí são as nossas referências nós vamos lembrando tudo isso chegando em Belém a gente vai lembrar o que? a experiência que vai surgir na Basílica e esse foco que vai sendo alastrado em Belém pregação sobre isso vai ter pregação do nosso tema do nosso ano nós vemos o ano da fé ainda e o nós temos o nosso tema da renovação desse ano que é baseado em 1 João 5.4 esta vitória que vence o mundo a nossa fé vai ser também refletida vai ser pregado pelo nosso arcebispo isso Dom Alberto vai estar pregando esse tema para nós vai pregar qual tema? esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé que é o tema é a temática que a renovação tem vivido durante todo esse ano da fé esta é a vitória que vence o mundo a nossa fé então Dom Alberto vai fazer essa pregação vem também o Salomão que é missionário da renovação carismática que hoje trabalha como missionário no Marajó e vem também o nosso coordenador estadual o Mário que coordena a renovação e a gente vai estar lá fazendo essa grande festa como vamos fazer essa memória também na parte da música os músicos que animam por aí os nossos grupos de oração músicas que foram compostas aqui que foram gravadas por Padre Joãozinho por exemplo mas que são composições de membros da renovação aqui de Belém então a gente vai estar fazendo também essa boa memória as crianças porque a renovação tem um ministério específico que trabalha com as crianças também vão ter um momento lá para se apresentarem e a gente está preparando e da melhor maneira essa grande celebração essa grande festa das obras vocês falaram ali de promoção humana vai haver alguma também demonstração do trabalho social que a renovação faz? nós vamos nós vamos fazer um mural esse mural dos 40 anos e lá nós vamos colocar as principais atividades que a renovação desenvolveu nesses 40 anos e com certeza vai estar lá também esse trabalho de promoção humana a promoção humana ela acontece em primeiro lugar dentro dos nossos grupos de oração que é essa acolhida no início você perguntava se alguém está no grupo e chora o que faz? isso é promoção humana eu vou acolher a pessoa eu vou ouvi-la eu vou ver como que o grupo de oração pode colaborar com ela se nós não podemos para quem nós temos que encaminhar então esse trabalho de promover também a outra pessoa mas também ações práticas nós levamos grupos de profissionais para o Marajó para fazer atendimento médico chamamos médicos de outros lugares tem experiências muito bonitas que os grupos de oração tem realizado e com certeza estarão lá também sendo mostrados essa experiência que você teve na universidade vai ser colocada lá existe ainda um grupo nessas pastorais também existe hoje um ministério que trabalha diretamente com as universidades a renovação trabalha com formação de grupo de oração dentro da universidade dentro dos campos acadêmicos o Gol Maranatá ainda existe até hoje ainda existe até hoje está lá funcionando tem uma nova geração porque é muito rotativo os alunos formam saem a intenção é que fiquem na igreja depois de passar pelo Gol ou na renovação ou numa outra pastoral mas que sirva a igreja nós temos um ministério que trabalha dentro dessa realidade que nos ajudou muito você deve lembrar o padre Fabrício Meroni quando criou a pastoral universitária eu coordenava nessa época ele ajudou muito a gente nós conseguimos crescer muito na arquidiocese criamos grupo de oração em várias universidades ainda temos temos na UFPA temos na FACE temos no Ipiranga na UFRA que trabalham justamente no IFPA no IFPA também antigo 7x7 temos hoje sete grupos de oração universitária nesses diferentes campos e o congresso vai ser onde? vai ser em que local? o congresso vai ser no IFPA ali na Almirante Barroso na Almirante Barroso isso começa na sexta-feira à noite a partir das 19h e encerra no domingo às 16h mas assim durante começa as 19h com o que? com uma missa? um pouco a programação como é que é? começa na sexta-feira com a missa e na sexta-feira mesmo é a missa de abertura e no sábado de manhã às 7h30 da manhã nós já damos início a programação com pregações adoração momentos de animação encerramos o sábado também com a missa e no domingo logo às 8h da manhã Dom Alberto celebra para nós preside a celebração e nós continuamos a programação até às 16h vai vir alguém convidado de fora assim? de outros estados? assim algum cantor? alguém? não não nós não vamos trazer nenhum cantor de fora né? vamos fazer uma festa nossa mesmo para contar a nossa história e quem quiser participar como é que faz? quem quiser participar é livre pode ir na verdade nós estamos cobrando uma taxa de 10 reais né? para quem quiser participar e mas se também não tiver vá lá que você não vai ser impedido de entrar não porque a gente quer fazer uma grande festa mesmo vocês tem algum telefone de contato da renovação por exemplo pessoas que assistiram ao programa eu gostaria de colocar um grupo lá na minha paróquia eu queria conversar com vocês eu queria uma orientação como é que faz para entrar em contato com vocês? nós temos o escritório da renovação que funciona aqui na Cúria mesmo que é o número 3222-8709 repita por favor 3222-8709 3222-8709 91 Belém 91 exatamente fala com a Fátima que é a secretária da renovação mas também a gente tem está em todos os canais estamos no Twitter no Facebook nós temos um site diga o site rccbelém.com.br e lá tem os canais de comunicação a gente recebe muita mensagem pelo Facebook e tudo e depois nós entramos em contato rccbelém.com.br aí as pessoas vão poder participar sim estamos disponíveis foi necessário se quiserem criar um grupo de oração precisa do nosso acompanhamento é só ligar que a gente vai lá para ajudar com todo prazer tá certo queria agradecer a participação aqui de vocês no programa de hoje queria agradecer você Luiz o sucesso que bom que você fez essa experiência que mudou a sua vida né eu vejo que você fala com muita alegria né você é Gleiciani que fala sempre com muita alegria dessa experiência da renovação hoje eu sou professor de história né trabalho também inclusive no seminário de São Pedro Désimo trabalho no propedeutico você ministra o que lá? eu sou de história geral Brasil geral geral no primeiro semestre Brasil no segundo semestre e trabalho a história verdadeira não coloco não escondo nada eu falo a verdade mas de maneira bem científica para que não haja quem perca a fé por conta da verdade da história amo ser professor de história e amo ser católico então isso deu para conciliar muito bem graças a Deus e amo fazer parte da igreja católica que é acima de tudo a nossa vida hoje amo ser católico você conseguiu conciliar essas duas coisas? com certeza quando eu vou fazer cursinho eu vi as pessoas falam tão mal da igreja tão mal e eu quero saber por que eles falam tão mal e eu percebi que é mais pessoal do professor porque quando eu estudei na UFPA os professores que ensinavam a história medieval sobretudo que é o mais questionado da inquisição da reforma protestante da reforma protestante tudo mais eles não falaram mal em nenhum momento eles abriram um leque de assuntos que é isso que eu levo para a minha sala de aula quando eu vou estudar sobre a inquisição e outros fatores lá no seminário eu ensino por exemplo a entender o que é anacronismo que é não colocar a minha visão do hoje no passado para eu não ter preconceito e aí ter feito um trabalho legal interessante eu estou lá desde 2004 trabalhando no seminário o que me indicou foi o padre Deraldo me indicou como professor e eu estou lá até hoje trabalhando feliz por ser católico carismático e ser professor de história Lá no seu grupo você tem alguma programação nessa formação você tem alguma eu ajudo a formar para o final do ano vocês tem alguma programação para esse grupo de formação você não cuida da parte formativa vai ter algum curso para os formadores no momento final de ano agora nós estamos trabalhando muito a questão nós estamos implantando as regiões da renovação nós estamos no momento de implantação então não tem nada específico para agora a gente vai começar o ano fazendo um outro planejamento e todo mundo vai poder participar vai ser aberto agradeço a você 30 segundos para as suas considerações finais feliz por servir na renovação e eu quero fazer um convite especial a você que está assistindo esse programa vim a celebrar com a gente você não conhece a renovação vim a conhecer participe conosco desses 40 anos esse final de semana você vai gostar muito tem certeza que você não vai se arrepender esperamos por você Deus abençoe Luciane mais uma vez muito obrigado você que gosta também muito da renovação mudou também sua vida é uma experiência muito grande sucesso no seu trabalho você tem alguma coisa para dizer como coordenadora do ponto de vista também de programações da renovação porque tem um congresso agora mas posteriormente o que você planeja em termos de natal de coisas assim a gente está focando especialmente no segundo semestre nesses 40 anos os 40 anos foi preparado com vários eventos que antecederam inclusive hoje nós estamos realizando um fórum de debates lá no centro de cultura e formação cristã mas é para a liderança para a gente pensar o movimento o que foi nesses 40 anos que foi feito e o que a gente quer fazer daqui para frente então vai ser um momento mais de interno interno de debates mesmo então nós estamos focados no congresso essa é a nossa nossa grande intenção fazer essa grande festa e depois nós já encerramos o ano e voltamos as programações apenas a partir do mês de janeiro o grupo de oração cada grupo de oração continua com a sua programação normal agora a nível de evento arquidiocesano da renovação é o congresso que nós vamos realizar então sucesso mais uma vez no congresso 30 segundos para as suas considerações finais eu quero te agradecer imensamente por ter chamado novamente para falar aqui sobre a renovação agradecer você que nos acompanhou que ama a renovação que tem caminhado junto com a renovação e reforçar o convite do Luiz venha participar conosco venha celebrar conosco venha nos ajudar a celebrar esse grande momento né e procure na sua paróquia um grupo de oração se não tiver nos procure que a gente vai lá ajudar você a criar mais um grupo de oração para que mais pessoas possam ter essa experiência com Deus tá certo sucesso para vocês mais uma vez sucesso a renovação carismática e obrigado a você que nos acompanhou em mais um janela aberta generosamente até o próximo programa até lá tchau tchau